O que é o Chapéu do Prato Especial? A gente tem poucas publicações nesse sentido. Atualmente, acho que só o Conan, dá pra se dizer que a Panini vem publicando, a própria Mythos vem publicando, mas o Conan também tem características completamente diferentes. Ele é um fruto do seu tempo, pulp, dos anos 20 e 30. Então, o tipo de abordagem de história é diferente dessa fantasia, alta fantasia, que a gente que joga RPG costuma comentar. E Dragoneiro tá dentro da alta fantasia, apresentando um cenário muito interessante. Só que são poucas publicações. E bem, nesse caso, essa edição em específico, que eu tô trazendo a 1314, O Olhar da Besta e Nascido das Chamas, contém uma única história. Ou, na verdade, uma história e mais um conto no final da 14ª edição. É um arco de histórias onde a gente vai acompanhar o Dragoneiro, o Ian e o Guimor, indo pra uma região afastada, que são os oeste de Mar Gondar, os altiplanos do Prado Alto, onde estão acontecendo mortes bizarras de pessoas sendo queimadas. E, no caso, tudo isso começa por causa de dois pastores de ovelhas que encontram um carinha que... como que eu vou falar? É um cara que aparece no campo deles, ele desce numa asa delta, que tá morto, completamente congelado, e ele porta uma pedra misteriosa. Essa pedra misteriosa, ela começa a ficar cada vez mais quente e esses dois pastores, eles vão pra cidade pra trazer a guilda dos comerciantes e tentar vender essa pedra e ganhar bastante dinheiro. Bem, no caso, a pedra se revela um ovo de dragão que choca e mata todo mundo que mora naquela casa. Isso aqui me lembrou muito aquele acidente de Césio 37 que ocorreu na década de 80, em 86 e 87, aqui no Brasil. Onde um... foi uma série de coisas que aconteceu, mas basicamente um grupo de crianças encontra uma cápsula de Césio 37 num lixão, que não era pra ter sido jogado lá, obviamente, leva pra casa e isso acaba... bem, é Césio. É produto radioativo, é um minério radioativo. Isso aí mata aquela família e começa a matar várias pessoas que entram em contato por causa de uma pedra misteriosa verde que brilha. Nossa, que legal! Se fosse eu, eu também ia achar, nossa, que legal que eu encontrei, eu vou guardar, eu vou fazer alguma coisa com isso. E, bem, foi um caso absurdo que ocorreu no Brasil, de descaso com lixo radioativo, que gerou... teve uma repercussão bem grande. Esse cenário desses dois pastores encontrando uma pedra misteriosa levando pra casa e essa pedra ser a causadora da morte dessas pessoas me lembrou muito esse acidente do Césio 37. Um acidente é uma palavra, mas na verdade foi um crime, aquela barra, aquele minério não deveria estar num lixão comum. Enfim, esse dragão, ele choca, começa a matar, ele nasce, ele começa a matar várias pessoas, tentando sobreviver num local ao qual ele não pertence mais. Assim, no melhor estilo, pra quem conhece a referência de ou sim, ele é um animal que não pertence a todo o reino onde se passam essas histórias. Existe toda uma narrativa histórica do dragoneiro que há mais de mil anos, os dragões e os homens que nunca se gostaram muito, eles se juntaram. E outras espécies também fantásticas, eles se juntaram pra enfrentar um grande mal e no final disso vários dragões se sacrificaram e outros foram embora pra terras afastadas. Esses dragões nunca voltariam em tese, apesar de alguns jurarem vingança e um dia retornar. Então sempre tem esse medo. Esse medo, na verdade, se transformou numa lenda. Como eu disse, já passaram mais de mil anos sem que nenhum dragão existisse no reino onde vive o dragoneiro. Bem, no momento que surge um dragão, surge a descrença, na verdade, com essa criatura. Ela é o mote principal que vai mover essas pessoas. Porém, existe uma criatura misteriosa que vem matando várias pessoas. E aí, alguns caçadores, que são conhecidos como Ordem dos Bestiários, eles ficam sabendo e vão pra essa região. Nessa edição número 13, basicamente, a gente vê o dragoneiro sentindo dores de cabeça e algum tipo de ameaça, algum tipo de pedido de ajuda, na verdade, que vai forçar o dragoneiro a ir pra esse local, tentar descobrir o que aconteceu. E no fim, ele vai pra essa região tentar descobrir o que aconteceu, e aí tem todos em envolvimento. Ao mesmo tempo, ele encontra essa Ordem dos Bestiários, que quer matar a criatura. É um desenvolvimento bem interessante, mostrando realmente, aqui na segunda edição, na edição número 14, a gente tem o dragão vermelho, bonito, nessa capa. Pena que eu gosto das histórias, elas são em branco e preto, mas se fossem coloridas, realmente, elas chamam bastante atenção, até nessa história de fantasia. Mas, enfim, a gente vê esse nascer do dragão e começa a explorar um pouco o que é esse tipo de criatura nesse mundo. Uma criatura inteligente, uma criatura que tem uma certa memória ou mente coletiva, individual, barra coletiva. Achei bem interessante a forma como foi trabalhada essa criatura. Na edição 14, a gente tem... a história termina lá pra página 60, E as 40 páginas seguintes é uma história do... é o relato do caçador, que vai contar sobre um desses caçadores, dessa Ordem dos Bestiários, que volta pra uma das reuniões da Ordem dos Bestiários, encontra esses outros e mostra a sua lembrancinha da aventura anterior e como essa lembrancinha pode ser uma arma muito importante. A gente tem uma explicação melhor sobre o passado, sobre as motivações, sobre a índole do Heikard, que é esse personagem que, inicialmente, até por todas as características físicas que a gente tem, esse preconceito, um preconceito já construído ao longo do tempo, parece que ele vai ser um vilão, mas ele tem algo mais e, provavelmente, até por ter recebido um capítulo à parte, um conto à parte, provavelmente ele vai retornar em outras aventuras. Bem, acabei não comentando, mas os desenhos são do Luke, o texto é do Luke Enoch, os desenhos do Alfio Buscaria, que tem uma arte bem legal, um dinamismo. Eu sempre chamo atenção pra como esses autores conseguem trabalhar os quadrinhos, e em especial os da Bonelli, que tem esse enquadramento mais travado, conseguem trazer um ritmo narrativo, um movimento para as cenas de perseguição, para as cenas de batalha, para as cenas de luta. Aqui, lutas, embates que ocorrem tanto em terra quanto no ar, que são sensacionais. O episódio final, o quadrinho, o conto final, que é o relato do caçador, eles têm desenhos do Walter Trono. O Walter Trono tem um outro tipo de traço, que eu achei, embora parecido, eu acho que ele tem um detalhamento um pouco maior. Bem legal, ambos os desenhistas são muito interessantes. Enfim, esse foi Dragoneiro, edições 13 e 14, e eu espero ler logo as próximas edições para trazer o Dragoneiro mais uma vez aqui. Queria que fosse mensal, queria que tivesse mais edições do personagem, as edições especiais, tem várias histórias especiais, enfim. Eu tenho só o primeiro volume dos especiais, que inclusive já tem aqui no canal, já comentei faz tempo. É isso, espero que tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o opa do próximo Facebook, me sigam no Instagram, no arroba, o próximo vídeo, onde falo sobre filmes e séries, todos os dias com resenhas novas. E tem também o link da Amazon, qualquer compra do link da Amazon, ajuda muito o canal, o Dragoneiro vocês encontram pela Amazon. Tem o Fortaleza Quântica, que é o podcast onde eu e o Rafael do Multiverso 38 a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, sempre convidando alguém com entrevistas, são sempre recomendações. Todo episódio a gente faz recomendações, discutindo um tema em específico. Então procure Spotify Accurate ou qualquer outro agregador de áudio. E é isso, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, a gente se vê no próximo episódio, até mais, e bons quadrinhos.